Eu quero ver quando eu chegar Se te chamar para dançar O que é que você vai dizer? Se vai querer, se vai negar Ah, tá todo mundo dançando Eu também quero dançar Todo mundo dançando Eu também quero dançar Todo mundo dançando Esperando a missa começar A missa começar Eu quero ver quando eu chegar Se te chamar para dançar O que é que você vai dizer? Se vai querer, se vai negar Ah, tá todo mundo dançando Eu também quero dançar Todo mundo dançando Eu também quero dançar Todo mundo dançando Esperando a missa começar A missa começar Quando a missa acontece Ou quando vai acontecer Você sabe que uma prece Não vai te dizer Que o diabo agradece Por você E você sempre se esquece Que um dia vai morrer Um dia todo mundo vai morrer Eu quero saber o que vai acontecer Quando esse dia chegar E se você não estiver a me esperar Para me dizer como foi lá 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 Quando uma missa acontece Ou quando vai acontecer Você sabe que uma prece Não vai te dizer Que o diabo agradece Por você E você sempre se esquece que um dia vai morrer 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 Eu quero morrer Quando chegar Eu quero 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 chegar Se inscreva.